É porque o CRM interditou mais uma USF, foi não, Poli! Foi não, Poli! De novo, Poli! De novo, Erli! Que notícia triste, viu? Para os moradores aqui do bairro 13 de Maio, para os moradores aqui do bairro de Mandacaru, Padre Zé, que precisam de atendimento de saúde. Isso porque essa unidade de saúde da família Viver Bem, ela foi interditada na manhã desta quarta-feira pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba, que encontrou, Erli, diversas irregularidades aqui no local. E por conta disso, o atendimento foi suspenso. Não tem atendimento aqui para quem precisar. Entre essas irregularidades, Erli, a gente tem aqui a constatação de precárias condições de funcionamento, com problemas de infraestrutura, mofo, calor, falta de privacidade, escassez de insumos, exames e equipamentos básicos, além da falta de segurança para os profissionais e patrimônio. Aqui, Erli, nessa porta, que é o principal de entrada aqui da USF, tem até mesmo esse alto de interdição ética aí pelo CRM, demonstrando o que aconteceu justamente depois de uma fiscalização que aconteceu na manhã de hoje. E esse alto aqui tem validade desde as zero horas da madrugada, então, desta quarta-feira. Não tem previsão, infelizmente, dessa retomada do atendimento aqui à população. Uma triste notícia, né, Erli, para a nossa saúde pública. Eu volto com vocês no estúdio. Ó, pelo que eu tô percebendo, viu, Pauli? Se o CRM, toda unidade de saúde que o CRM tá indo, tá interditando eticamente. Pelo que eu tô vendo, não vai ficar nenhum aberto mais, não. Vai ficar nenhum aberto, pelo que eu tô vendo aí. Tá indo e interditando eticamente. A interdição ética é aquela que... Tá lá, mas o médico não vai. O CRM diz, não, não vai, não. Eita, deixa eu... Vamos falar de dente aqui agora, deixa eu falar de sorriso. Um...